O leão deve ser para a beira-vada, deve ser para a beira-vada. Precisa-te as curtidas, traçadas, cachas, cachas, por dia que eu falha com as verdades. Não me importar, não me importar, não me importar, não me importar, não me importar. Não me importar, não me importar, não me importar. O que é isso? 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 O que é isso?